Vamos observar aqui os números da Paranapanema em recuperação judicial referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24. A receita recuou 54,7% de 263.546 para 119.363. Resultado, prejuízo bruto aqui, reduziu 19%, prejuízo operacional reduziu 69,8% e o prejuízo do período aumentou 9,4% de menos 613.000 para menos 670.761. As margens aqui bem negativas, hein? Aqui do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 55% de 76.985 para 119.363. Resultado, prejuízo bruto reduziu 24,6%. O prejuízo operacional aumentou 32,9% e o prejuízo do período aumentou 107,6%. Aqui nas margens também bem negativas. Vamos ver aqui alguns detalhes da RE. Resumida 2T23 para o 2T24. A receita recuou 54,7% e os custos reduziram 50,3%. Aí seguindo também a redução da receita. Com isso, o resultado prejuízo bruto reduziu 19% de menos 37.450 para menos 30.317. Despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas, elas reduziram 75,1% e fechou com um prejuízo operacional 69,8% menor. De menos 392.911 para menos 118.758. Redução de 274.152, 53 arredondando. Resultado financeiro, despesas financeiras aumentaram 181,5% de menos 200.628 para menos 564.830. O resultado antes dos tributos sobre o lucro negativo aumentou 15,2% de menos 593.539 para menos 683.589. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui. Prejuízo do período, bem como atribuído aos sócios da empresa, de menos 613.262 para menos 670.761. Aumento de 9,4% ou menos 57.499. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Prejuízo por ação 2T24, R$10,64. Receita últimos 12 meses, R$463.704 com prejuízo últimos 12 meses de menos 1.591. Imagem aqui negativa. Prejuízo por ação últimos 12 meses, menos R$25,25. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$2,24. E o PL aqui negativo em função dos prejuízos. PSR 0,30, um PSR baixo aí, porém sempre observar. Um PSR baixo aí é bom, dependendo aí do setor, da indústria. Porém, na situação geral aqui, é importante levar em consideração os resultados e os outros indicadores aí também. PVP menos 0,03, valor patrimonial por ação, menos R$81,35. Estamos pagando aqui R$2,24 por uma ação que vale menos R$81,35, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está positivo, porém estamos com dois números negativos aqui. Matemática, então, observando aqui, prejuízo últimos 12 meses, menos R$1,591,000, com patrimônio líquido de menos R$5,128,000. Então, apesar de positivo aqui o retorno, não está necessariamente positivo, em função dos números negativos aqui. Variação aqui, patrimônio líquido 1T24 para 2T24, menos R$6,44,530. Capital social realizado, variação positiva, bem como o número de ações aqui do T24 para o 2T24. Valor de mercado R$141,216, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E prejuízo acumulado de menos R$7,418,000. A alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de R$4,394,000, com patrimônio líquido de menos R$5,128,000, está em menos 85,7%. Vamos ver aqui, então, gráfico no comecinho de 2024, aqui no dia 2 de janeiro, R$4,26, e ao longo do ano aí, ela vem apenas corrigindo, né? Dos R$4,26 aqui para os R$2,24 agora. Então, sempre olhe aí nos resultados, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Olhe nos números. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 40,4% de R$441,916 para R$263,546. E o prejuízo aumentou 242,8% de menos R$178,892 para menos R$613,262. Aqui para o 3T23, a receita reduziu 26,5% para R$193,672, e o prejuízo reduziu 37,7% para menos R$382,249. Aqui no 4T23, a receita caiu 62% para R$73,683, e o prejuízo aqui é menos R$215,528. Uma redução de 43,6% aí no prejuízo. Aqui no T24, a receita subiu 4,5% para R$76,985, e o prejuízo aumentou 49,9% para menos R$323,172. Aqui já observamos 2T24. Vamos ver semestres aqui, então. Estamos com o semestre aí fechado, 2024, 1S2024. Observando aqui, do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 26,6% de R$267,356 para R$196,348, E o prejuízo aumentou 66,3% de menos R$597,777 para R$993,933. Observando aqui semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita passou de R$705,462 para R$196,348, E o prejuízo aumentou de menos R$792,155 para menos R$993,933. Então, olha aqui no gráfico, receita aí, caindo. E o prejuízo aí, infelizmente, aumentando aqui, né? Vem redução aqui, 2S2022 para 2S2023. Porém, observar aí o cenário global, né? Muito importante aí acompanhar os números. Desejamos aí sucesso para a empresa, obviamente, porém, temos que ver os números. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.